Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação municipal de Getúlio Vargas. Começando com a lei orgânica, a principal lei que organiza o funcionamento do município. Lei que vai falar, principalmente, de tudo sobre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Sua organização, seu funcionamento, regras envolvendo o prefeito, vice e vereadores. Tudo isso nós vamos estudar aqui na lei orgânica do município. Pessoal, depois que a gente conclui o estudo da legislação municipal, a gente vai ter um pequeno simulado. Eu vou elaborar algumas questões no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na tua prova. Essas questões, tu vai poder resolver por conta própria no material que vai estar disponível. E vai ter o vídeo com a correção, que essa é a grande ideia que nós temos, justamente para que vocês possam revisar no vídeo e entender, caso tenham errado, alguma das questões. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso método de estudo aqui da legislação municipal. Primeiro a teoria, questões para vocês resolverem, e depois a correção das questões em vídeo. Com isso, vocês vão chegar na prova sabendo todos os detalhes importantes da legislação municipal. Chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos conhecer a lei orgânica aqui de Getúlio Vargas. Pessoal, o artigo 1º simplesmente apresenta o município de Getúlio Vargas, que foi criado pelo decreto lá de 1934, pessoa integrante do Brasil e do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, regido por esta lei orgânica. Até aqui, nada demais, nada que vai ser perguntado em prova. Não se preocupem com esse artigo 1º. Artigo 2º. Opa, aqui nós já temos uma possível questão de prova. Uma pegadinha que a banca já fez em outros municípios. Pessoal, no município de Getúlio Vargas, assim como em qualquer município, só tem dois poderes. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe, não existe poder judiciário nos municípios. Quem tem poder judiciário é a União. Então, quando você pega a Constituição Federal para estudar, você vai encontrar o poder judiciário, que é um dos poderes da União, está lá na Constituição. Mas aqui na lei orgânica do município, você só encontra dois poderes, o legislativo e o executivo. A banca vai tentar te enganar na prova, dizendo que tem poder judiciário no município. Coisa nenhuma a gente sabe que não tem. Bom, e aí é vedada a delegação e atribuições entre os poderes. O legislativo não pode passar as suas funções para a prefeitura, e a prefeitura, que é o executivo, não pode passar as suas funções para a Câmara. É isso. Um poder não pode passar as suas funções para o outro, e o cidadão que está na função de um deles não pode exercer no outro. Eu não posso, ao mesmo tempo, estar nos dois poderes, legislativo e executivo. Bom, quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município, e se quiserem alterar o território do município, precisa de uma legislação estadual, lei estadual para mudar o território do município. Claro, porque se eu mudar o território do Getúlio Vargas, vai mudar o território dos municípios vizinhos também. E tudo que envolve mais de um município, nós precisamos de uma lei estadual para tratar. Essa que é a lógica, por isso, se cair na prova, para mudar os limites territoriais do município, qual é a legislação que eu preciso? É estadual. Se eles colocarem municipal, na prova está errada. A legislação é estadual, porque vai envolver mais de um município. O território do município que vai ser dividido em distritos e circunscrições urbanas, classificadas em cidades e vilas, na forma da legislação. E a delimitação do perímetro urbano será feita por lei municipal. Ai, professor, que confusão! Uma hora é estadual, outra hora é municipal. Calma, raciocina. Se eu mudar os limites territoriais do município, eu vou estar mudando o território também do município vizinho, a Getúlio Vargas. Então, eu preciso de uma lei estadual, porque envolve mais de um município. Agora, quando dentro do território de Getúlio Vargas, eu vou determinar qual é o perímetro urbano, isso vai afetar somente um município, porque está dentro de Getúlio Vargas. Não altera os municípios vizinhos. Nesse caso, a lei que eu vou utilizar é uma lei municipal. Não decora, raciocina que tudo vai ficando mais fácil. Bom, símbolos do município, a bandeira e o brasão. Basicamente isso que nós temos, então, nessa nossa primeira página aqui sobre a lei orgânica. Continuando, a autonomia do município. Sabe, o município de Getúlio Vargas é autônomo, assim como qualquer município. Sabe por quê? Porque o povo de Getúlio Vargas elege os seus representantes, que são os vereadores, prefeito e vice-prefeito. Existe uma administração própria que cuida do seu peculiar interesse, o interesse local. E há a decretação e arrecadação dos tributos da sua competência. Inclusive, nós vamos ver quais são os tributos que é a principal fonte de receita do município. Então, o município de Getúlio Vargas tem seus vereadores, tem prefeito e vice, tem a prefeitura que administra o município e tem os seus próprios tributos para gerar justamente dinheiro para que tudo isso funcione. Por isso, eu posso dizer que o município de Getúlio Vargas é autônomo. Sobre a competência. As competências do município estão aqui no artigo 6º. É importante que vocês façam a leitura. Vocês vão perceber que são muito óbvias as competências e elas sempre estão relacionadas à atividade que a prefeitura faz. Então, a prefeitura vai se organizar administrativamente, decretar suas próprias leis, administrar os bens, adquirir, alienar, aceitar doações, desapropriar, a prefeitura pode desapropriar propriedades privadas por necessidade ou utilidade pública. Também conceder serviços públicos locais, fazer as concessões, por exemplo, para o transporte coletivo, organizar o quadro dos seus servidores, elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, estabelecer normas para prevenção e controle de ruído, a concessão dos serviços de transporte, determinando, inclusive, a tarifa do transporte coletivo, itinerários, pontos, somente e parada, tanto de ônibus como de táxi. Tudo isso é a prefeitura que faz. Regulamentar também a utilização dos espaços públicos, dos logradouros públicos e sinalizar as faixas de rolamento, disciplinar serviço de carga e descarga, abrir servidões, quando necessário, para os seus serviços, regulamentar e fiscalizar o funcionamento dos elevadores, elevadores são fiscalizados pela prefeitura, disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção do lixo domiciliar, a coleta do lixo, aquele caminhão de lixo que passa na frente da sua casa recolhendo lixo, é a prefeitura que regulamenta isso, e também dispor sobre a prevenção de incêndio. Também cabe à prefeitura licenciar estabelecimentos. Se eu quero abrir um restaurante no município, por exemplo, eu vou precisar de um alvará da prefeitura, eu vou demonstrar que eu preencho todos os requisitos e a prefeitura vai me dar um alvará para funcionamento. E se o meu restaurante deixar de cumprir as regras e se tornar danoso à saúde, higiene, o bem-estar ou bons costumes, a prefeitura vai lá caçar a minha licença. Então, isso é uma competência também do município. O município também vai determinar quais são os feriados municipais, porque nós temos feriados federais, como 7 de setembro, por exemplo, como 15 de novembro, que é feriado em todo o Brasil. Nós temos feriados estaduais, como 20 de setembro, por exemplo, que é feriado em todo o Rio Grande do Sul. E cada município estabelece os seus feriados municipais também. Então, a prefeitura vai determinar os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento dos estabelecimentos. A gente viu isso muito na pandemia do coronavírus. Cada prefeitura estabelecendo justamente quais seriam os horários naquela circunstância especial, porque é competência da prefeitura. A prefeitura sempre fixa o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Também, serviço funerário e cemitérios. É mais uma matéria que é competência do município. Interditar edificações em ruínas, regulamentar a publicidade, também as competições esportivas, legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, estourar no Código de Posturas do município, legislar sobre serviços públicos, regulamentar a questão de água, gás, luz e energia elétrica no município. Bom, então essas são as competências do município, do artigo 6º, que são competências somente do município. No artigo 8º, tem uma lista de competências que são do município concorrentemente, quer dizer, conjuntamente com a União e o Estado. Então, aqui no artigo 6º, a gente acabou de ver competências que são só do município de Getúlio Vargas. Já no artigo 8º, competências que são concorrentes. E aí são aquelas áreas que todos os órgãos atuam. Saúde, higiene, segurança, assistência pública, ensino, educação, cultura. No ensino é fácil enxergar, tem escola pública estadual, tem escola pública municipal. A questão do melhor aproveitamento da terra, abrir e conservar estradas e caminhos. E por aí vai uma série de atribuições que todas as esferas, Prefeitura, Governo Estadual e Governo Federal, vão atuar para garantir para a população. Como é que isso pode cair em prova? A banca pode misturar as competências do artigo 6º, que são só do município, com essas do artigo 8º, que são concorrentes com os outros entes. Entre os dois artigos, tem o artigo 7º, que simplesmente diz que o município pode celebrar convênios com outros entes públicos. E é muito comum que faça isso. Celebrar convênio é quando o município se une a outro município, ou ao Estado, ou ao Governo Federal, para prestar um serviço que interessa a coletividade. Convênio é a união de esforços entre entes públicos. E claro que o município pode celebrar convênios com os outros entes. Bom, no artigo 9º estão os tributos de competência municipal. Bastante chance disso ser perguntado em prova. Pessoal, tributos. Existem municipais, que a prefeitura vai cobrar, estaduais, que o Estado cobra, e federais, que a União cobra. Os tributos municipais são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos municipais são três. IPTU, aquele que você paga da casa onde você mora, você paga IPTU todo ano para a prefeitura. ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quando você compra um imóvel, você vai pagar um imposto para a prefeitura. É o ITBI. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Profissionais e empresas que prestam serviços recolhem esse imposto chamado ISS. Além desses impostos municipais, existem taxas e contribuições de melhoria. Sobre os impostos, quando vocês param para olhar esse artigo, vocês vão encontrar quatro impostos. E aqui no esquema, eu coloquei apenas três. Por que isso? Bom, eu coloquei no esquema o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Se você tem um imóvel no município, na área urbana, você vai pagar IPTU. O ITBI eu coloquei também. Transmissão entre Pessoas Vivas de Bens Imóveis. Também está lá. Venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Esse eu não coloquei. Por que eu não coloquei esse imposto aqui nesse esquema? Porque esse imposto não existe mais. Mas, professor, ele está na lei ainda. É, ele está na lei, mas ele não existe mais. E se cair na prova, professor, o que eu marco? Se cair na prova, se a banca perguntar e afirmar que esse é um imposto do município previsto na lei orgânica, você vai marcar que está certo. Porque a banca que vai aplicar essa prova, ela exige o que está no texto da lei. Mesmo isso contrariando a própria Constituição Federal, que não prevê mais esse imposto. Então, se eles afirmarem na prova que a venda a varejo de combustíveis, exceto óleo diesel, é um imposto municipal, você vai marcar que está certo. Porque está aqui no texto ainda. Mas fica sabendo que, na prática, ele não é mais cobrado. Na prática, apenas IPTU, ITBI e ISS. ISS, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Bom, e aí, na hora da prova, a banca pode misturar esses impostos municipais com impostos estaduais ou federais, se te perguntar qual é ou qual não é competência do município. E aí tem também as taxas e a contribuição de melhoria. Taxas são cobradas por serviços públicos que a prefeitura apresta ou coloca à disposição, ou pelo exercício do poder de polícia. Quando eu vou abrir o meu restaurante, aquele, e eu vou pedir o alvará, eu vou pagar uma taxa para a prefeitura. Isso é uma taxa. E tem também contribuições de melhoria. A contribuição de melhoria é quando a prefeitura faz uma obra com dinheiro público, que valoriza imóveis privados. E aí, para diminuir o custo da obra, ela pode cobrar dos proprietários que tiveram o imóvel valorizado com aquela obra pública. Isso é a contribuição de melhoria. Bom, e o município também vai receber participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais. Pois é, o IPVA, por exemplo. O IPVA é o imposto estadual, mas o Estado passa metade do valor para os municípios. E como é que é feito esse repasse? O Estado vai ver quais são os veículos que estão emplacados, que estão licenciados aqui em Getúlio Vargas, e do dinheiro do IPVA deles, metade ele repassa para o município. Mas o IPVA é um imposto estadual. Vai ter só um repasse de uma parte dele para o município. E aí o artigo 11 traz algumas proibições para o município. Isso é bastante cobrado em provas também. É vedado, é proibido ao município permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. O dinheiro público e as ferramentas públicas só podem ser utilizadas em publicidade que seja do interesse da prefeitura. Não pode utilizar os meios de comunicação da prefeitura ou o dinheiro da prefeitura para fazer propaganda de partido político ou fins que não sejam da prefeitura, fins estranhos à administração. Também o município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? O município é vedado, é proibido. O município não pode estabelecer cultos religiosos ou igreja, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então o município não vai criar uma igreja, mas também não vai atrapalhar o funcionamento delas. O município, então, não se mete com religião. Não pode contrair o empréstimo externo sem breve autorização do Senado, o empréstimo externo é o empréstimo fora do Brasil, e para isso é necessária a autorização do Senado Federal. Vão lá em Brasília pedir para o Senado. Tem que ter um cuidado, porque a banca pode tentar te enganar trocando o Senado por Congresso Nacional ou por Câmara dos Deputados, Câmara Federal, e aí está errado. A gente tem que saber o seguinte, existe um órgão chamado Congresso Nacional, que reúne a Câmara e o Senado, existe a Câmara dos Deputados e existe o Senado, onde estão os senadores. Pois é, para pegar o empréstimo no exterior, eu preciso do Senado. Vá, professor, como é que eu vou decorar para a prova? Decora o seguinte, o município só vai pegar empréstimo externo se o Senado autorizar. C de Senado. Se o Senado autorizar, vai ter empréstimo. Se não, não tem. C de Senado, não esquece. Instituir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Instituir ou aumentar tributo tem que ser por lei. Sem lei não pode. Então, é proibido o município aumentar um tributo? Não é. É proibido fazer isso sem lei. Por lei é permitido. Então, cuidado com esse detalhe também. Muito bem. É isso que nós temos aqui nessa parte inicial, mais introdutória, que começamos a conhecer aqui a lei orgânica do município de Getúlio Vargas. Na sequência, vem o Poder Legislativo. E aqui, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado na hora da prova. Muito cuidado. Quantos vereadores tem no município de Getúlio Vargas? Quem é do município vai me responder. Nove. Quem é apressadinho e leu o parágrafo primeiro vai responder onze. Quem é que está certo? Quem respondeu nove. Por quê? Porque eram onze vereadores e agora são nove. Olha só. Diz ali, o Poder Legislativo exercido pela Câmara. Eu sei. A Câmara é composta de onze vereadores. Aí vem o parágrafo segundo. A partir da legislatura que se inicia em 2005, pô, faz muito tempo, hein? Faz mais de 15 anos. A Câmara Municipal será composta de nove vereadores. Então, desde 2005, são nove vereadores. E na hora da prova? O que eles podem perguntar? Nove vereadores. Eles não podem exigir onze vereadores como resposta, porque há muito, há muito, há muito tempo, são nove vereadores. Certo? Então, cuidado na hora da prova. Não seja o apressadinho que erra a questão. A Câmara Municipal reúne-se no dia 1º de fevereiro até 31 de dezembro todos os anos. O que está dizendo aqui? Que no mês de janeiro a Câmara está de recesso. Funciona todos os meses do ano. Só não funciona no mês de janeiro. É o mês de recesso. Durante a sessão legislativa ordinória, a Câmara funciona no mínimo três vezes por mês. É. Então, no mínimo três vezes por mês tem sessão da Câmara. Eles vão lá no regimento interno estabelecer quais são os dias e como é que funciona. Tem que saber na prova que são no mínimo três reuniões por mês. No primeiro ano de cada legislatura... Espera aí. O que é uma legislatura? Legislatura é o mandato de quatro anos. Os vereadores, prefeito e vice, são eleitos para o mandato de quatro anos. Certo? Isso é uma legislatura. No primeiro ano, eles têm que tomar posse. Então, no primeiro ano, no dia 2 de janeiro, vai ter uma sessão na Câmara para dar posse para os vereadores, prefeito e vice. Vejam, é no dia 2 de janeiro. Tem municípios que é 1º de janeiro. Aqui em Getúlio Vargas, eles devem ter dado uma chance para quem gosta de comemorar a virada do ano para ter tempo de se recuperar da ressaca e chegar no dia 2 de janeiro para tomar posse. Porque aqui a data é 2 de janeiro, de acordo com a lei orgânica. Muito bem. 2 de janeiro, então, é a posse. Bom, convocação extraordinária. O que é isso? A Câmara se reúne, como a gente viu, pelo menos 3 vezes por mês. Certo? Maravilha. Só que, às vezes, a Câmara tem muita coisa para debater. E nessas 3 reuniões mensais não deu tempo. Preciso convocar uma sessão a mais. Uma sessão extra. Uma sessão extraordinária. E quem é que pode convocar uma sessão extraordinária? O prefeito ou o presidente da Câmara. Ou, atenção, 1 terço dos vereadores. Se são 9 vereadores, 1 terço são 3. Ou a comissão representativa. O que é comissão representativa? É a comissão que representa a Câmara durante os períodos de recesso. Comissão representativa. É uma comissão de vereadores, então, que representa a Câmara lá no mês de janeiro. Porque a gente viu que de fevereiro a dezembro a Câmara está funcionando pelo menos 3 meses por mês. Maravilha. Então, se eles perguntarem na prova, você já sabe. Esses que podem convocar extraordinariamente a Câmara. Na sessão extraordinária, a Câmara só vai deliberar sobre a matéria da convocação. Eles colocam qual é a matéria da convocação. E, naquele dia, só se fala naquele assunto. Na composição da mesa e das comissões, devem assegurar a representação proporcional dos partidos. O que é a mesa? A Câmara vai ter uma mesa, formada por presidente, vice-presidente, secretário. E a ideia é que tenham diferentes partidos. Por exemplo, vamos supor que tem três partidos que têm vereadores aqui no município. A mesa tem três cadeiras, então, uma para cada partido. Essa aqui é a ideia. Que não fique um partido só com todas as vagas na mesa e nas comissões. Sempre deve estar uma representação proporcional aos partidos da Casa. Vamos seguindo, pessoal. Artigo 17. A Câmara Municipal só pode deliberar com a presença, no mínimo, da maioria dos seus membros. São nove vereadores, certo? Qual é a maioria de nove? Cinco. Então, o que está dizendo aqui? Só vai ter deliberação da Câmara. A Câmara só vai votar alguma coisa se estiverem presentes a maioria. Cinco dos nove vereadores. E aí a decisão é tomada por maioria de votos dos presentes, salvo, exceto, os casos previstos nesta lei orgânica e no regimento interno. Pessoal, o que vai acontecer? A regra geral de votação é por maioria simples, que é mais da metade dos votos dos presentes. Tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer que exige voto da maioria absoluta, ou que exige voto da maioria de dois terços. Muito bem. Quando a lei não falar nada, é porque é maioria simples. Quando ela falar absoluta, ou dois terços, vai ser dessa outra forma. E qual é a diferença? Vamos imaginar, então, eu sei que tem que ter, no mínimo, cinco para eu poder colocar algo em votação. Então, nunca vai ter menos de cinco vereadores presentes e, no máximo, claro, nove. Bom, vamos lá, então. Tem sessão na Câmara hoje e somente cinco vereadores estão presentes. Quantos votos eu preciso para aprovar algo por maioria simples? Três votos. Por quê? A maioria simples é mais da metade dos presentes. Muito bem. E se estiverem seis ou sete vereadores presentes? Com quatro votos eu já tenho maioria. Se estiverem oito ou nove vereadores presentes, aí eu vou precisar de cinco votos. Então, percebam, a maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de presentes. Quanto menos presentes, menos votos eu preciso. Quanto mais vereadores presentes, mais votos eu preciso. É assim que são as votações. Maravilha. Quando a lei disser que é por maioria absoluta que se aprova alguma coisa. Se for maioria absoluta, eu preciso de mais da metade do total de vereadores. Qual é mais da metade do total de vereadores? Cinco. Cinco de nove. E aí não importa se estão presentes cinco, seis, sete, oito ou nove. Eu sempre vou precisar de cinco votos para aprovar algo por maioria absoluta. Então, percebam que a maioria absoluta pode ser um pouco mais difícil de alcançar, porque se tiver vereadores ausentes na sessão, eu vou precisar de mais votos para aprovar para a maioria absoluta do que eu precisaria para aprovar para a maioria simples. E se exigir maioria de dois terços? Dois terços de nove dá quanto? Seis, né? Aí são seis votos quando eu exigir dois terços. Então, tem que ter cuidado. Na hora da prova, quando não disser qual é a maioria, é a maioria simples. Quando disser que é a maioria absoluta, é mais da metade do total. Quando disser dois terços, seriam seis dos nove vereadores. Bom, e quando for a votação de algumas matérias, olha só, para algumas matérias é exigida a presença de dois terços, ou seja, presença de seis vereadores, e aprovação por maioria absoluta. Cinco votos para aprovar, né? Cinco de nove. Então, em regra, eu preciso de cinco presentes e eu aprovo por maioria simples. Nessas matérias aqui, eu preciso de seis vereadores presentes e eu aprovo por cinco votos por maioria absoluta. São matérias consideradas mais importantes do que as leis em geral. Por isso, essa atenção especial. São elas. Plano diretor, orçamento, empréstimo, auxílio a alguma empresa, concessão de privilégios e matéria que verse interesse particular. Essas matérias todas vão exigir, então, esse quórum especial. Essa presença de dois terços e aprovação por maioria absoluta. E a banca pode perguntar na prova. Ela pode perguntar a sinar e qual ou quais as alternativas a seguir são aprovadas por maioria absoluta e presença de dois terços. E aí vão estar essas na resposta. Certo? Bom, o presidente não vota sempre. O presidente vota somente, o presidente da Câmara, vai votar somente quando tiver empate, quando a matéria exigir quórum qualificado ou nas votações secretas. É que o presidente, ele na sessão está na frente dos demais coordenando, dando a palavra para um vereador, dando a palavra para outro. Então, o presidente não vota sempre. Agora, se teve uma votação e está empatada, o presidente vota e diz quem ganhou e desempata. O presidente também vai votar quando a matéria exige quórum qualificado. O que é quórum qualificado? É isso que a gente acabou de ver. Quórum qualificado. Exige a presença de dois terços. Nessas matérias, o presidente vai votar. E também nas votações secretas. Por que o presidente vota na votação secreta? Quer saber por quê? Nunca mais vai esquecer. Se tiver empatado e o voto é secreto, e o presidente desempatar, eu vou saber em quem o presidente votou. E aí vai deixar de ser secreto. Por isso, o voto do presidente, na votação secreta, já é colocado de imediato. E aí ele não vai desempatar a votação secreta. Bom, as sessões da Câmara são públicas, o voto é aberto, e o voto só vai ser secreto nos casos que a lei orgânica indicar. Prestação de contas do município tem que ser encaminhada ao Tribunal de Contas até o dia 31 de março do ano seguinte. Todos os anos, o prefeito presta contas. Então, do ano que se encerra, quando esse ano encerrar, o prefeito vai começar a preparar as contas. E até o dia 31 de março do ano que vem, ele vai entregar a prestação de contas, mostrando certinho tudo o que ele fez com o dinheiro público, tudo o que ele fez com o dinheiro de vocês. Maravilha. Essas contas vão ficar à disposição de qualquer contribuinte, qualquer um pode ir lá olhar as contas, pelo prazo de 60 dias. E todo ano, nos primeiros 60 dias do início da sessão, ou seja, nos meses de fevereiro e março, porque em janeiro a Câmara não funciona, começa 1º de fevereiro. Então, os 60 dias vai ser o mês de fevereiro e o mês de março. Nesse começo, então, nesses 60 dias, o presidente vai comparecer numa sessão especial da Câmara para informar para os vereadores o estado que estão os assuntos municipais. Ele vai falar, a saúde está assim, a educação está assim, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente está fazendo isso, é isso. O prefeito vai lá, dá uma prestação de contas verbal na Câmara. A Câmara de Vereadores, além de aprovar as leis, como a gente vai estudar hoje, ela também tem função de fiscalizar a prefeitura. Por isso, ela pode convocar secretários municipais, titulares de autarquias ou instituição que participa do município, para comparecerem perante elas e prestarem informações sobre algum assunto previamente designado e constante dessa convocação. Então, a Câmara vai fazer essas convocações para autoridades do município irem lá prestar informações solicitadas. E elas são obrigadas a comparecer, claro, não podem se negar a comparecer. Bom, a Câmara também, nessa função de fiscalizar, ela pode criar uma CPI, já ouviu falar em CPI? Com certeza já, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão formada por vereadores para investigar algum fato. Então, tem uma denúncia que tem alguma irregularidade na prefeitura. Monta uma CPI na Câmara para fazer essa investigação. Para criar uma CPI, o requerimento tem que ser assinado por, no mínimo, um terço, ou seja, três dos nove vereadores. E aí, a CPI vai investigar algum fato determinado, né? Alguma denúncia, alguma irregularidade específica. Muito bem, pessoal. Sei que está divertido, mas estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. E no próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo a lei orgânica aqui do município de Getúlio Vargas. Dá um clique que eu já volto. Até logo.